Como escapei da escravidão, no mês de agosto de 1841, participei de uma convenção contra a escravidão em Nantucket, em que felizmente conheci Frederic Doblas, o autor da narrativa que se segue. Ele não era conhecido de ninguém por lá, mas, tendo escapado recentemente dos grilhões da prisão sulista, e estando curioso em relação aos princípios e medidas tomadas pelos abolicionistas, de quem ele havia ouvido falar vagamente enquanto era um escravo, ele foi convencido a comparecer à convenção, embora na época residisse em New Bedford. Que momento feliz! Feliz para os milhões de seus irmãos acorrentados, ainda esperando a libertação de seu predicamento. Feliz para a causa da emancipação dos negros e da liberdade universal. Feliz para a sua terra natal, que ele já fez tanto para salvar e abençoar. Feliz para o grande número de amigos e conhecidos, cuja simpatia e afeição, ele ganhou através das muitas tribulações que sofreu, das virtudes de seu caráter e de sua memória viva daqueles que ainda estão acorrentados, como se ainda estivesse com eles. Feliz para as multidões, em várias partes de nossa república, cujas mentes ele esclareceu em relação ao assunto da escravidão, e que se derreteram em lágrimas por sua paixão ou se levantaram indignados diante de sua denúncia eloquente dos mercadores de homens. Feliz em si mesmo, uma vez que esse momento o trouxe à causa pública, mostrou ao mundo um homem, atiçou as energias durmentes de sua alma e o consagrou ao grande serviço de quebrar o cajado do opressor, e de dar liberdade ao oprimido. Jamais esquecerei sua primeira fala na convenção, a emoção extraordinária que incitou em minha mente, a impressão poderosa que causou em um auditório cheio, totalmente tomado pela surpresa, o aplauso que se estendeu do princípio ao fim de seus comentários oportunos. Acho que jamais odiei a escravidão tão intensamente quanto naquele momento, com certeza, minha percepção da enorme injúria que ela, na natureza divina de suas vítimas, nunca esteve tão clara. E ali estava uma delas, de porte altivo e belo, dotada de um rico intelecto, um prodígio em sua eloquência natural, uma alma claramente muito pouco abaixo dos anjos, e ainda assim um escravo. Sim, um escravo fugido, temendo por sua segurança, mal acreditando que, em solo americano, uma única pessoa pudesse lhe oferecer a mão da amizade em meio às suas tribulações, por Deus ou pela humanidade. Capaz de altos voos como um intelectual e uma criatura moral, tendo precisado de nada mais que um pouco de cultivo para torná-lo um distinto membro da sociedade e uma bênção para a sua raça. E, no entanto, pela lei da terra, pela voz do povo, pelos termos do código da escravatura, ele era apenas uma propriedade, um animal de carga, um bem material. Um querido amigo de New Bedford convenceu o senhor Douglas a realizar uma palestra na convenção. Ele subiu na plataforma com hesitação e embaraço, compreensíveis em uma pessoa sensível nesse tipo de situação, nova pra ele. Após se desculpar por sua ignorância, lembrando a audiência que a escravidão é a escola pobre para o coração e o intelecto, ele narrou alguns casos de sua própria experiência como escravo. E durante sua fala, disse muitas coisas nobres e fez instigantes reflexões. Assim que ele se sentou, eu, cheio de esperança e admiração, levantei de minha cadeira e declarei que Patrick Henry, que tem fama como revolucionário, jamais havia feito um discurso tão eloquente pela causa da liberdade como aquele que recém havíamos ouvido daquele fugitivo procurado. Assim pensava então, e assim penso agora. Lembrei a audiência do perigo que cercava esse jovem do norte, que havia emancipado a si mesmo, mesmo em Massachusetts, terra dos nossos ancestrais peregrinos, dentre os descendentes dos senhores da revolução. E, assim, perguntei a eles se algum dia permitiriam que ele fosse carregado de novo para a escravidão, fosse por lei ou não, pela constituição ou fora dela. A resposta foi unânime em gritos trovejantes de, não. Vocês prestarão a ele seu socorro e o protegerão como um de seus irmãos, residentes deste estado portuário. Sim, gritou a multidão, com uma energia tão surpreendente que os tiranos impiedosos, como Mason e Dishon, poderiam quase ter ouvido a enorme comoção e a reconhecido como a promessa de uma determinação invencível por parte daqueles que emitiram. De não trair aqueles que passam e de esconder os perseguidos e aguentar com firmeza as consequências. Imediatamente percebi que, se o senhor Douglas pudesse ser persuadido a dedicar seu tempo e talento promovendo o fim da escravatura, essa causa ganharia um ímpeto poderoso. E um golpe severo seria dado contra o preconceito racial contra os negros, sustentado pelo norte. Então, me dediquei a instigar sua esperança e coragem, para que ele pudesse ousar seguir uma vocação tão anômala e de tão grande responsabilidade para uma pessoa em sua situação. E nisso fui auxiliado por amigos cordiais, especialmente, pelo falecido agente feral da Sociedade Antiescravidão de Massachusetts, senhor Jola Collins, que concordava comigo nessa questão. No começo, não logramos convencê-lo. Ele não se julgava adequado a uma tarefa tão grandiosa. O caminho adiante ele era totalmente desconhecido. E ele temia fazer mais mal do que bem, após muito ponderar. Entretanto, ele acerceu em experimentar traço e, desde então, tem servido como palestrante. Servindo em prol de ambos os americanos ou a Sociedade Antiescravidão de Massachusetts. Ele tem sido muito pródigo em seu trabalho. E seu sucesso em combater o preconceito, em converter e agitar as mentes do público superam as mais elevadas expectativas levantadas no início de sua brilhante carreira. Ele se comporta de forma gentil e humilde, e ainda assim, com humbridade. Como palestrante, se distingue na emoção, perspicácia, comparação, imitação, força de seu argumento e fluência de sua linguagem. Há nele aquela mistura de cabeça e coração que é indispensável para se iluminar o entendimento e ganhar os corações de outros. Que ele continue forte e constante. Que continue a crescer em graça e no conhecimento de Deus. Que ele seja sempre mais útil à causa da humanidade ferida, seja aqui ou no estrangeiro. É, com certeza, um fato notável que um dos maiores defensores públicos da população escrava seja ele mesmo a pessoa de Frederick Douglass, um escravo fugitivo. E que a população negra dos Estados Unidos seja tão propriamente representada por um de seus próprios integrantes. Charles Lennox Remond, cujos apelos eloquentes têm exortado o mais alto aplauso nos dois lados do Atlântico. Deixem que os caluniadores das raças negras desprezem a si mesmos por sua baixeza e rigidez de espírito. E, de agora em diante, que se cesse de falar da inferioridade natural daqueles que requerem nada além de tempo e oportunidade para atingir o ponto mais alto da excelência humana. Na verdade, se pode questionar se alguma parte da população da terra teria sido capaz de aguentar as privações, sofrimentos e horrores da escravidão sem se tornar mais degradada do que os escravos de ascendência africana. Nada faltou fazer para aleijar seu intelecto, escurecer suas mentes, rebaixar sua natureza moral, obliterar todos os traços de sua humanidade. E, ainda assim, de que forma maravilhosa eles têm aguentado o fardo descomunal da mais detestável sujeição, sob o qual vem gemendo por séculos. Para ilustrar o efeito da escravidão no homem branco, para demonstrar que, em iguais condições, ele não tem a mesma resistência de seu irmão negro. Daniel Cominel, o distinto defensor da emancipação universal e o maior campeão da já prostrada, mas ainda não conquistada. E Irlanda, relata a seguinte história em uma palestra dada por ele no Conciliation Hall, em Dublín, diante da Loyal National Repial Association, em 31 de março de 1845. Não importa, disse o senhor. O Cominel, sob que termo enganador a escravidão possa tentar se esconder, continua medonha. Tem uma tendência natural e inevitável de brutalizar cada qualidade nobre do homem. Um marinheiro americano, que naufragou na costa da África, onde foi escravo por três anos, foi descoberto embrutecido e rebaixado, havia perdido a capacidade da razão, esquecido sua língua nativa. Só conseguia pronunciar uma algaravia sem nexo entre o árabe e o inglês, que ninguém era capaz de entender e ele próprio achava dificuldade em pronunciar. Assim se vai a teoria da influência humanizante de nossas instituições. Mesmo admitindo que este é um caso extraordinário de deterioração mental, ao menos prova de que o escravo branco pode afundar tanto na escala da humanidade quanto o negro. O senhor, Douglas escolheu, muito apropriadamente, escrever sua narrativa em seu próprio estilo, e da melhor forma que possa, em vez de empregar a ajuda de outra pessoa. É, assim, texto de sua própria lavra, e, considerando quão longos e escuros seus anos de escravidão, quão poucas foram suas oportunidades de desenvolver sua mente desde que ele quebrou seus grilhões. Traço, faz jus ao seu coração e seu entendimento. Aquele que conseguir folheá-lo sem uma lágrima nos olhos, um suspiro, uma aflição de espírito, sem ser tomado por uma indizível aversão à escravatura e a todos os seus instigadores ou determinado a buscar a derrocada de tão execrável sistema. Deve ter um coração de pedra, e qualificado para atuar como traficante de escravos e almas de homens. Tenho certeza que esta obra é essencialmente verdadeira em todos os seus pontos, que nada tenha sido posto por malícia, nada exagerado, nada inventado, que, em vez de exagerar um único fato pertinente à escravidão como ela é, é mais branda que a realidade. A experiência de Frederic Douglas, enquanto escravo, não foi extrema. Seu caso pode ser entendido como uma experiência comum do tratamento dispensado aos escravos em Maryland, estado em que são melhor alimentados que na Georgia, Alabama ou Louisiana. Muitos sofreram incomparavelmente mais, enquanto muito poucos nas plantações sofreram menos do que ele. Ainda assim, quão deplorável era a sua situação? Que castigos horríveis foram infligidos em seu corpo? Que atrocidades ainda mais chocantes cometidas com sua mente? Com todas suas nobres qualidades e aspirações sublimes, era tratado como um animal por pessoas que diziam ter os mesmos valores que Jesus Cristo. A que obrigações horríveis era constantemente sujeito? Quão carente de conselho e amparo, mesmo nas situações extremas? Quão escura era a cortina de mágoas que amortalhou de negro o último raio da esperança, e encheu o futuro de horror e tristeza? E que ânsias vieram, depois que a liberdade se apossou de seu peito? E como sua miséria aumentou na proporção em que se tornou reflexivo e inteligente, demonstrando assim que um escravo contente um homem extinto? Como pensou, raciocinou, sentiu, sob o açoite do condutor, com as correntes sobre seus membros? Que perigos encontrou em seus esforços para escapar de seu horrível destino? E quão singular foi sua salvação e preservação entre uma nação inteira de inimigos impiedosos? Esta narrativa contém muitas situações comoventes, muitas passagens de grande poder e eloquência, mas eu acho que a mais emocionante delas é a descrição que Douglas dá de seus sentimentos. Enquanto falava com seus botões sobre seu destino e as chances de um dia ser livre, nas margens da Shipsack Bay, vendo os navios se afastando com suas asas brancas diante da apresiazima, imaginando animadas pelo espírito vivo da liberdade. Quem poderia ler essa passagem e ficar insensível diante do patético e do sublime? Dentro dela há uma biblioteca de Alexandria inteira de pensamentos, sentimentos e emoções traço todos os que poderiam e devem surgir como repreensão, suplica, resposta, contra este maior dos crimes. Transformar o homem em uma mera propriedade do seu irmão. Malditos, seja esse sistema que sepulta divinamente do homem. Desfigura a imagem de Deus. Diminui aqueles que foram criados com glória e honra ao nível de animais quadrúpedes, exaltando o traficante de carne humana, Deus, que está acima de todos. Por que deveria sua existência ser prolongada por uma hora que fosse? O que quer dizer sua presença, além da ausência do temor a Deus, do amor aos homens, por parte do povo dos Estados Unidos, que os seus ajudem sua eterna derrocada? Muitas pessoas são tão profundamente ignorantes da natureza da escravidão que teimam em não acreditar quando leem ou ouvem uma descrição das crueldades infligidas em suas vítimas. Elas não negam que os escravos são mantidos como propriedade, mas esse fato horrível não parece sugerir às suas mentes nenhuma ideia de injustiça ou sofrimento de injúrias e bárbaras selvagerias. Conte a elas dos cruéis e soitamentos, mutilações e marcações com ferro em brasa, ou cenas de conspurcação e sangue, do banimento de toda luz e conhecimento. E elas fingem estar muito indignadas com a enormidade dos exageros, com as mentiras nas declarações, com as calúnias ao caráter dos plantadores do sul. Como se todas essas afrontas medonhas não fossem o resultado natural da escravatura. Como se fosse menos cruel reduzir um ser humano ao estado de uma coisa do que flagelá-lo ou privá-lo de comida e agasalho necessários. Como se chicotes, correntes, aparelhos de tortura, palmatórias, mastins, feitores, condutores, patrulhas, tudo isso não fosse indispensável para manter os escravos submissos e proteger seus impiedosos opressores. Como se não fossem abundar o incesto, concubinato e adultério caso se extinguisse a instituição do casamento. Quando todos os direitos humanos são aniquilados, as barreiras permanecem para proteger a vítima da fúria do saqueador. Quando o poder absoluto é assumido sobre vida e liberdade, não será exercido de forma destruidora. Céticos desse tipo existem em abundância na sociedade. Em alguns casos, sua incredulidade vem da falta de reflexão. Mas, geralmente, ela indica uma aversão à luz. O desejo de proteger a escravidão dos assaltos de inimigos. O desprezo pelos negros, escravos ou libertos. Esses tentarão desmentir as chocantes histórias de crueldade escravista registradas nesta narrativa verídica. Mas irão fazê-lo em vão. O senhor Douglas denunciou com franqueza seu lugar de nascimento. Os nomes daqueles que clamavam ser donos de seu corpo e alma. E também os nomes daqueles que cometeram os crimes que constam nestas páginas. Logo, suas alegações poderiam facilmente ser desmentidas, se fossem mentiras. Em sua narrativa, ele relata dois casos de crueldade assassina. Em um deles, um senhor de escravos deliberadamente atirou num escravo pertencente a uma fazenda vizinha. Que havia invadido sua propriedade sem querer enquanto pescava. No outro, um feitor bota uma bala na cabeça de um escravo que fugiu para uma sangra para escapar das violentas chibatadas. O senhor Douglas nos diz que, em nenhum desses casos, alguma coisa foi feita para investigar ou prender os culpados. O jornal de Baltimore e American, de 17 de março de 1845, relata uma atrocidade parecida, realizada com igual impunidade. Como se segue atirando em um escravo? Ficamos sabendo, através de uma carta do condado de Charles, Maryland, recebida por um concidadão. Que um jovem chamado Matheus, sobrinho do general Matheus e cujo pai, acredita-se, desfruta de uma posição em Washington. Matou um dos escravos da fazenda de seu pai ao atirar contra ele. A carta diz que o jovem Matheus havia sido colocado em cargo da fazenda, que deu uma ordem ao servo. E foi desobedecido, ao que ele entrou na casa. Pegou um revólver e, retornando, disparou contra o servo. Depois, fugiu imediatamente para a residência de seu pai, onde até então se encontra ileso. Não esqueçamos que nenhum senhor ou feitor de escravos pode ser condenado de nenhum tipo de barbárie perpetrada contra um escravo. Diabólica como seja, por declaração de testemunhas negras, escravas ou libertas. Pelo código da escravatura, são consideradas incompetentes para testemunhar contra o homem branco. Como se fossem de fato algum tipo de animal. Logo, não há proteção legal, de qualquer tipo, para a população escrava. E qualquer montante de crueldade pode ser empregado contra eles com impunidade. Seria possível, para a mente humana, idealizar um tipo mais horrendo de sociedade. O efeito de um sermão religioso sobre a conduta dos mestres de escravos sulistas é vividamente descrita na narrativa que se segue. E, como se verá, se mostra tudo menos salutar. Dada a natureza do caso, deve ser, pelo contrário, o mais pernicioso possível. O relato do senhor Douglas, neste ponto, é sustentado por uma multidão de testemunhas, cuja veracidade é irrepreensível. Um senhor de escravos que alegue ser cristão é evidentemente um impostor. Ele é um vilão do mais alto calibre. Ele é um raptor. Não importa o que se põe do outro lado da balança. Leitor, você simpatiza com o propósito dos raptores ou com suas vítimas oprimidas. Se for com o primeiro, então você é inimigo de Deus e dos homens. Se com o último, o que você está pronto a dar e ousar em sua defesa. Seja fiel, seja vigilante, seja incansável em seus esforços para quebrar cada jugo e libertar os oprimidos. Vem o que vier, custe o que custar. Escreva no estandarte que você segura o vento, como seu lema religioso e político. Não me associarei à escravidão. Não me unirei a senhores de escravos. Lloyd Garrison Boston, 1º de maio, 1845. Carta de Wendell Phillips, esquerdo. Boston, 22 de abril de 1845. Caro amigo, com certeza, você lembra da velha fábula O Homem e o Leão, em que o leão reclama que não teria sido tão caluniado se os leões escrevessem a história. Bem, estou feliz por ter chegado o tempo em que os leões escrevem a história. Por tempo demais, tivemos que compreender o caráter da escravidão pela evidência deixada involuntariamente pelos senhores de escravos. Até se poderia descansar satisfeito com o que está evidente, e que por isso pode ser entendido como o resultado dessa relação, sem buscar mais a fundo, a fim de descobrir se entendeu sua totalidade. É verdade que aqueles que ficam uma semana inteira olhando sacos de milho, e adoram contar as chibatadas nas costas dos escravos, dificilmente seriam o material para formar abolicionistas e reformadores. Lembro que, em 1838, muitos esperavam pelos resultados do experimento na Índia Ocidental, antes que se juntassem a nós. Esses resultados chegaram muito tempo atrás, mas, ah, poucos deles se converteram a nossa causa. Um homem deve estar pronto a se decidir pela emancipação através de outros testes, que não se a produção de açúcar aumentou. E pronto a odiar a escravidão por outras razões que não sejam apenas sujeitar os homens à fome ou flagelar mulheres, antes de ele estar pronto a deitar os primeiros tijolos de sua nova vida anti-escravidão. Fiquei feliz de saber, em sua história, quão cedo as mais negligenciadas crianças de Deus percebem seus direitos e a injustiça que sofreram. A experiência é um vívido professor. E muito antes que aprendesse seu ABC, ou soubesse para onde iam as brancas vilas da Baía do Chezapeaque, você começou a entender a baixeza em que está o escravo. Não por conta de sua fome, das chibatadas ou da labuta, mas pela morte cruel e devoradora que roi sua alma. A propósito disso, há uma circunstância que traz um valor único às suas memórias, e faz ainda mais notável sua percepção prematura. Você vem daquela parte do país em que nos dizem que a escravidão mostra a sua face mais branda. Vamos ver, então, como é sua melhor máscara traço olhar seu lado bom, se algum existe. E então, por mais difícil que seja piorar a imagem apresentada, imaginar como fica ao se deslocar para o sul, para aquilo que é, para os negros. O vale da sombra da morte, banhado pelo Mississippi. Nos conhecemos há tempo, e sabemos que podemos colocar toda a nossa inteira confiança em sua verdade, candor e sinceridade. Todos aqueles que ouviram falar sentiram essa veracidade, da mesma maneira que sentirá, acredito, todo aquele que ler o seu livro. Sem um relato parcial, sem reclamações gerais, apenas o processo estrito da justiça medida. Sempre que, por um momento, a bondade individual neutralizou o sistema mortal a que estava estranhamente aliada. Você tem estado conosco, também, já há alguns anos, e pode com justeza comparar o crepúsculo dos direitos, que sua raça desfruta no norte, com a meia-noite enfrentada pelos trabalhadores ao sul da linha de Amazon Edition. Nos dizer se, no fim das contas, o homem de cor de Massachusetts está pior que o escravo memado das plantações de arroz. Ao ler sua vida, ninguém pode dizer que escolhemos injustamente um espécie humilhário de crueldade. Sabemos que mesmo as situações amargas que você passou não foram insultos incidentais ou males individuais, mas coisas que sempre e necessariamente estão mescladas à sorte de cada escravo. São os ingredientes essenciais do sistema, não os resultados ocasionais. Tudo dito, eu lerei o seu livro temendo por você. Há alguns anos atrás, quando você tentou me dizer seu nome verdadeiro e o lugar em que nasceu, deve lembrar que onde estive, e preferi continuar ignorante de tudo. E, com exceção de detalhes vagos, ignorante eu continuei, até que você me leu suas memórias no outro dia. Na hora, eu não soube se agradecer ou não a confiança que me foi dada, até que percebi que ainda era perigoso, em Massachusetts, que homens honestos dissessem seus nomes. Dizem que os nossos fundadores, em 1776, assinaram a declaração de independência com o perigo da forca pairando sobre eles. Você, também, publica sua declaração de independência com o perigo à sua volta. Em todas as regiões cobertas pela Constituição dos Estados Unidos, não há nenhum lugar, estreito ou desolado, em que um escravo fugitivo possa dizer estou salvo. Todo o arsenal de Nortenlau não tem um único escudo que pudesse protegê-lo. Posso dizer que, no seu lugar, eu teria jogado minhas memórias no fogo. Você talvez possa contar sua história com segurança, protegido como está, devido aos méritos de seus raros dons, pela afeição de tantos bons amigos, devotados a um fazer ainda mais raro, que ajudar ao próximo. Mas será apenas por causa de seu trabalho, e também dos esforços destemidos daqueles que, pisando sobre as leis e a Constituição do país, estão determinados a brigar os fugitivos. De fazer com que seus corações sejam, não importa o que a lei diga, um asilo aos oprimidos. Se, no futuro, os mais humildes puderem andar na rua de queixo erguido, e testemunhar insegurança contra as crueldades que sofreram. E ainda assim é triste pensar que esses mesmos corações pulsantes que acolhem sua história e formam a salvaguarda que permite que você conte, todos eles batem contra a lei 2. Siga adiante, meu caro amigo, até que você e aqueles que, como você, foram salvos como se pelo fogo 3 da prisão negra, tornem em leis as livres expulsações desses corações ilegais. E que a nova Inglaterra, se separando da união sangrenta, clame a glória de ser a casa do refúgio aos oprimidos. Até que nós não nos limitemos a apenas abrigar os fugitivos ou a ficar parados enquanto eles são caçados em torno de nós. Mas, consagrando novamente a terra dos peregrinos, como um asilo para os oprimidos, gritemos bem-vindo para os escravos tão alto que som alcançará todas as senzalas das Carolinas. E fará que o escravo de coração parte do pulo ao pensar na velha Massachusetts. Que esse dia venha logo, até então, e sempre seu. Wendell Phillips, Frederick Douglass nasceu sob o regime da escravidão com o nome de Frederick Augustus Washington Bailey, próximo a Aston, no condado de Talbot, Maryland. Ele não tinha certeza do ano de seu nascimento, mas sabia que era 1817 ou 1818. Ele foi enviado a Baltimore ainda menino para servir em uma casa. E lá aprendeu a ler e escrever com a assistência da esposa de seu senhor. Em 1838, ele escapou da escravidão e foi para Nova York, onde casou com Anna Murray, uma negra liberta que havia conhecido em Baltimore. Logo depois, ele mudou seu nome para Frederick Douglass. Em 1841, ele realizou uma palestra em uma convenção da Associação Antiescravidão de Massachusetts e impressionou tanto o grupo que eles imediatamente o empregaram como um agente. Ele era um orador tão impressionante que muitos até duvidavam que tivesse sido mesmo um escravo. Ele, então, escreveu a narrativa da vida de Frederick Douglass. Durante a Guerra Civil, ele ajudou com o recrutamento de homens de cor para o 54º e o 55º Regimento de Massachusetts e defendeu constantemente a emancipação dos escravos. Depois da guerra, ele se empenhou em defender e assegurar os direitos dos homens livres. Em seus últimos anos, em diversas ocasiões, foi secretário da Comissão de Santo Domingo, oficial e escrivão do Distrito de Colômbia e enviado dos Estados Unidos ao Haiti. Seus outros escritos autobiográficos são Meus Grilhões e Minha Libertação e Vida e Casos de Frederick Douglass, publicados em 1855 e 1881, respectivamente. Ele morreu em 1895.